Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje é para falar sobre um item que é muito fofo e que as pessoas têm dificuldade de fazer. Laço de fita, né? A gente sabe que um laço de fita bem feito salva qualquer presente. E é super rapidinho, né? Colocou o laço de fita numa sacolinha, botou o presente dentro, tá pronto. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer um laço de fita e hoje eu vou ensinar uma maneira super fácil e rápido de fazer. Todos esses lacinhos eu fiz, ó, com diferentes tipos de fita. Esse aqui é uma fita de cetim, mas ela é bem grossa porque ela é dupla face, ó. Uma fita linda, tem pês-ponto na ponta, tá? Essa aqui é uma fita de papel, então ela é molinha, mas não tanto quanto uma fita de cetim. E essa aqui é uma fita bem encorpada, é aquelas fitas metálicas, assim, de Natal. Veio nesse rolo aqui, ó, e ela é bem firmezinha. Pra ensinar pra vocês, eu vou fazer com a fitinha de cetim, que é o tipo de laço que tá faltando aqui, que eu não fiz ainda. Bom, primeira coisa, vou tirar o anel porque ele vai atrapalhar, tá? Pego a minha fitinha de cetim, gente, é muito fácil, tá? E dou umas duas a três voltinhas no meu dedo, ó. Vou dar três voltinhas, tá bom? Duas a três. Abro esse dedo aqui, formando um V e passo a fita nos dois dedos, ó. Duas vezes, tá, pessoal? Segunda vez, ó. Fiquei com uma tira de fita sobrando. Pego essa tira e coloco nesse espacinho que ficou aqui, ó. E puxo, puxo, puxo. Depois, venho com a pontinha novamente e coloco aqui. Coloco aqui. E vou puxando, 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 que é pra fazer o quê? O miolinho do meu laço. Puxo, 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 puxo. Depois que estiver bem firmezinho, que vocês sentirem que tá bem firme, vocês vão pegar aquele pedacinho de fita que vocês, inicialmente, enrolado no dedo de vocês e vão puxar. Vão puxar. Vão puxar. Ó. Saiu do dedo de vocês. Agora é o momento da gente começar a fazer os ajustes no nosso laço. Ó, como é que ele já sai do dedo quase formadinho, quase pronto. Tá? Agora é só a questão de detalhes mesmo. Tenho a opção de deixar assim, mais fofinho e sem abrir, ou ainda posso abrir o laço, que foi o que eu fiz nesses outros aqui, ó. Eu gosto de abrir porque aí fica um lacinho duplo, né? Bom, agora é hora de vir com a tesoura e preparar essas pontinhas, né? Dobra a fitinha ao meio, vejo mais ou menos o tamanho que eu quero, né? E isso é conforme a necessidade, se eu vou botar num presente menor, maior, onde eu vou colocar meu lacinho. E tiro aqui. Gente, esses lacinhos são muito fáceis de fazer e ficam super bonitos, por exemplo, pra enfeitar a árvore de Natal. Imagina fazer uma árvore de Natal toda de laços, que graça. E também nos presentes, né? Eu falei que era rápido e super fácil. Como vocês viram, eu utilizei diversos tipos de fitas diferentes, né? Então é uma técnica que aceita diversos tipos de fitas. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos! Tchau!